Música Um grupo de alunos do curso de Pedagogia Bilingue do INIS, Instituto Nacional de Educação de Surdos, visitou a ALERJ nesta quinta-feira. Eles foram recebidos pela Comissão de Direitos Humanos da Casa e estiveram na redação da TV ALERJ para conhecer o trabalho dos intérpretes da língua brasileira de sinais. Os estudantes também conheceram as instalações da Rádio ALERJ. Para eles é muito importante estar aqui hoje na Assembleia Legislativa, que tem todo um trabalho voltado para a questão da acessibilidade. A acessibilidade para eles é fundamental porque possibilita que eles conheçam esses temas ligados à política pública, especialmente aqui no caso da ALERJ. Toda a programação ao vivo da TV ALERJ, além de uma série de programas gravados, é transmitida com interpretação de libras para garantir a acessibilidade de pessoas surdas. Você tem a presença do intérprete ali e o trabalho que tem sido feito aqui é maravilhoso. Então, com certeza, o surdo que vê, e o surdo vê, assiste, participa nos comentários, nas mídias sociais, eles comentam muito sobre isso. Então, é claro que é evidente que está conseguindo chegar aonde se pretende, que é ao surdo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri